Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Fala, galerinha do Rikobissed Voltando com mais um vídeo aqui Que eu não vou falar o nome desse jogo Porque estou passando raiva, morri pela minha seta E é isso aí, vamos começar Cadê R? Tá vendo? Você põe a seta aqui Essa sacanagem Ela é maligna Ela vem te matar essa vagabunda aqui Ó, que vagabunda A seta assassina Então cuidado com sua própria seta Ou elas vão te matar Ah, eu vou morrer Sai daqui seta Soca E aqui é meio tipo Isso Como se fica essa desgraçada Essa seta é amiga Pô, quer um troféu Ah, eu sou bom demais Tô viciado Mesmo que essa só seta né Essa desgramada Eu joguei esse jogo E morreu Esse jogo faz um bom tempo Deixa eu tirar a seta Eu joguei esse jogo faz uns Dois anos atrás O meu antigo canal foi excluído Eu tinha passado o primeiro chefão Que era a Maltita A Hello Kitty Aquela cachorra Ai meu Deus, como que alguém consegue inventar um jogo tão Maltito como esse E como que as pessoas conseguem você detonado ainda né Piorar as coisas Ai caralho Ah Sua Seu trocinho triângulo maldito Ai viado Aí Não tem checkpoint Isso que é pior Uh, consegui Aí, aqui tem checkpoint Errei Tá Aqui você tem que pular na hora certa Aqui ó Qual que é? O R O R volta Qual que pular? Dois mil anos mais tarde Três semanas depois Muitos meses depois O antigo narrador se cansou de esperar E tiveram que contratar a um ou não Ah, quase simples É, conseguimos passar essa desgraça depois 89 vidas more perdidas Conseguimos Vamos lá O que é isso? Coração velho O coração O amor É o amor Isso aqui? Então vamos pro mundo desgraçado Primeira fase Ah Ah Velho Eu morri por tanto O céu me mata Que viagem é essa, velho? Como pode isso? Isso não é justo O céu assassino O céu do caceta Esse gay Vamos lá, não pula Aê Vou botar um pulo aqui pra salvar Aê Será que mata? Ah, o pincuém não mata O que é isso? O que vai pra onde? Eu sou filha da puta pra caralho Velho Eu sou filha da puta pra caralho Como isso pode? Olha só, velho Tão de pincuém Eu não vou apertar F5 não Eu vou passar voando aqui Vou atirar ali Tá de brincadeira com a minha cara, velho Ela vai tomar no rabo Pincuém arrombado Se pegue sua mãe e morra Aquela Pree Ai, vai cicatar Isso aí, tô xingando mesmo Oh Não passa isso Ah, já entendi Até que pariu, velho Até o chão aqui te mata Eu vou descer por aqui Vai nessa que o caminho meu é por aqui Pode que o caminho é por aqui Olha só como tu tá aqui embaixo Ah Al Fuck As minhas coleção neste morte Seu Bosta Não quero saber, velho Ah Sério, eu não vi nada Opa, quase Opa, quase Pergou Queira da mãe Pra não falar um palavrão Se falar da mãe mesmo Que morreu é uma alegria Ah Aê, consegui E agora Ah Nossa, que bosta! Como que eu vou subir lá em cima? Explica!